Igual a Dilma! Vem, vem! Vem na Lua, vem pelaforesta! Vem! Vem! Vem para a rua, vem pela coleta! Vem! Vem! Vem para a rua, vem pela coleta! Vem! Vem! Senta! Senta! Vamos sentar! Quem não sente é ruralista Quem não sente é ruralista A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL